Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu passei aqui só para avisar que as caixinhas de leite estão aumentando. Olha isso! Eu já tenho 21 caixinhas, mas ainda não chega, nós vamos ter que juntar muito mais. Então, vocês que já estão guardando as caixinhas de leite aí também, tenham paciência. Vamos tomando leite, vamos lavando a caixinha e vamos guardando. Não guardem as caixinhas sujas, ok? Senão vai começar a juntar barata, juntar insetos, vai começar a dar cheiro ruim. Então, isso não vai ser legal, ok? Isso pode demorar um pouquinho mais, mas a gente vai fazer bem feitinho. Então, tomou leite ou tomou o seu achocolatado, lave a caixinha, guarde em uma caixa grande que eu estou fazendo aqui. E vamos aguardar o próximo vídeo, certo? Se você tem um parente, se você tem uma irmã, uma tia, um sobrinho que também tome leite, você pode pedir para eles. Ou aguarde as caixinhas para mim, porque eu estou fazendo um projeto, estou participando de um projeto de caixinhas de leite. E eu quero montar uma casinha de cachorrinho também. Então, peça para o seu parente te ajudar a guardar. Então, você vai estar, além de você estar colaborando com a natureza, você vai estar incentivando outras pessoas também a fazerem. Porque eles vão estar guardando as caixinhas para você, não vão estar colocando no lixo. E você vai estar fazendo o bem, seja para o seu cachorrinho, seja para um cachorrinho de rua, ou seja para uma ungue, que você vai doar essa casinha se você não quiser ficar com ela no final do nosso projeto, certo? Então, vamos continuar guardando as caixinhas de leite. Eu já estou com 21 caixinhas, como eu falei, mas a gente vai precisar de muito mais. Eu acho que mais do que 100 caixinhas. Então, vamos coletar caixinhas, vamos guardar, vamos lavar elas, deixar bem arrumadinhas, esperando o nosso grande dia que nós vamos montar essa caixinha, certo? Antes de finalizar, eu quero deixar registrado aqui que uma mãe veio me falar comigo. E eu fiquei muito feliz que o filho dela está guardando caixinhas de leite para fazer essa casinha e está acompanhando os vídeos também. Isso é muito legal. E eu quero ver essa casinha no final montada, certo mãe? A gente se vê no próximo vídeo. Talvez a gente já comece ou já comece e finalize a casinha de cachorro lá no próximo vídeo, mas isso por enquanto não tem como saber. Então, vamos guardar e aguardar. Até a próxima. A gente se vê no próximo vídeo da casinha de cachorro com caixinhas de leite. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.